Música Ensinaram seu legado, Sunse cada vez gosta mais dela Música Eu tá vendo no copo, eu vai dizer A budiçaia, perfeitiço, passou-se Eu tá vendo no copo, eu vai dizer A budiçaia, perfeitiço, passou-se Escreveu o seu nome no papel Botou na boca de um sapo Cruzou e puseu boca de bicho E sofreu ele no mato Quando ele morrer de fome Sunse vai para o buraco Música Eu tá vendo no copo, eu vai dizer A budiçaia, perfeitiço, passou-se Eu tá vendo no copo, eu vai dizer A budiçaia, perfeitiço, passou-se Comprou um bode pra desmanchar feitiço Tras pitadas, as velas, pra temer Meio dia vai nessa encruciada Vai guiar espaço verdadeiro Corridor, uma avenida Em frente ao pequeno João da areia Música 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 Música